Olá, Cassiano Bittencourt, bom dia, bem-vindos ao Abertura de Mercado pelo Investir com Sim. Agora são 9h03 da manhã do dia 10 de janeiro de 2023, um pouquinho mais tarde, porque eu estava querendo esperar justamente a possibilidade de passar para vocês o IPCA já. Não avaliei os números, mas de qualquer forma achei que seria interessante poder passar para vocês o IPCA. Eu começo com um disclaimer, sempre que eu falo aqui nada mais errado que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa com o fechamento de ontem, um dia bem sem volume, pouco movimento dos ativos do portfólio, no que digo referente à oscilação percentual comparativamente com outros dias, a continuidade do alinhamento de depressão dos preços, um pouco de efeito, muito pouco de efeito dos ataques aos prédios dos três poderes que foram feitos, então não é mais um assunto que a gente carrega daqui para frente, porque não teve propriamente nenhuma reviravolta que seja muito relevante para o futuro aqui dos investimentos nesse momento. A OiBR passou por grupamento de 10 para 1, então fechando marginalmente positivo, eu digo marginalmente positivo porque, lembrando, ela fechou em 1,65 e estava cotada na abertura em 16 centavos, então seria como se fechasse em 16 centavos e meio, então assim, marginal ali, sabe? Se anteriormente quando era cotada a centavos tivesse fechado em 17, teria fechado consideravelmente acima do que fechou, então nada que me chame muita atenção. A Gafisa com o asset do Tanuri, controlador ali, aumentando participação para 20,5%, fechando no 0x0, e aí já sobre isso a gente teve a assembleia da Gafisa tendo rejeição das pautas da Ash Capital, que era justamente a operação que estava, o fundo ali que estava batendo de frente com a possibilidade do Tanuri, de manter controle e estender esse controle, o que, se não me engano, abre a porta ali, justamente para o Tanuri continuar com a estratégia dele. Eu acompanho de longe, mas estou curioso, não é um ativo que me interessa de nenhuma forma. Passando para os acontecimentos, a gente teve a China abrindo fronteiras para estrangeiros sem quarentena, o que eu deveria ter falado ontem, mas não sei por que me escapou, sinto muito, justamente melhorando a capacidade de relações comerciais e a continuidade de uma volta à normalidade, uma vez que as pessoas que migram para a China, tirando a Coreia do Sul, que teve um rolo com eles agora cedo, mas as pessoas que migram para a China para fazer contato comercial, para ficar de férias, turismo ou qualquer coisa do gênero, agora não precisam mais daquele período de quarentena que tinha anteriormente. Então isso daqui é mais um ponto de abertura da saída do zero Covid, do Covid zero, que eles estavam fazendo. A InfraCommerce comprando a chilena Ecomsur, com serviços voltados ao Omnicanal e venda direta ao consumidor, com vários clientes conhecidos, Samsung, Sony, por aí vai. Novamente, para quem acompanha o setor, não tem interesse na operação, a Iguatemi tem participação ali, mas pura e simplesmente nesse momento, como ativo financeiro mesmo. A Azul, com taxa de ocupação em queda, 77,6% versus 82,3% no mesmo período do ano passado. Isso daí, a operação teve, a análise do terceiro trimestre de 2022, feita no canal, já está no canal, para quem quiser procurar. A demanda doméstica deles, caindo 11,4% no mês, então novembro, dezembro, desculpa, se não me engano, dezembro, dezembro versus dezembro do mesmo período do ano passado, isso daí, prévio operacional, talvez o trimestre, agora me fugiu aqui, e o internacional subindo 90,2%. Se eu coloquei no mês, é porque é no mês de dezembro, muito provavelmente. A Espaço Laser, com recorde anual de vendas, usei tudo também da prévia operacional, de acordo com a prévia operacional, análise do segundo trimestre de 2022, da Espaço Laser, aqui embaixo, aqui embaixo não, desculpa, no canal, eu estou com mania de fazer aqui embaixo. A UIS, fechando acordo, para distribuição de consórcio com a Porto Seguro, é mais um desses acordos que a UIS fecha, justamente expandindo ali a operação, não é uma operação que me interessa, a gente também tem análise, se não me engano, do terceiro trimestre, a primeira análise que eu fiz deles, no canal, para quem quiser observar, a Oi, como dito, agrupando 10 para 1 as ações, então cada ação anterior, se junta com mais 9, justamente para virar uma ação nova, fechando ali em 1,65. Grupo Pão de Açúcar, aprovando proposta de separação do êxito, ou êxito, não sei como é que fala aqui o nome, está avaliada pela operação deles, em 8,26 bilhões, o que geraria um caixa considerável, se eles fossem, liquidar mercado, aparentemente vai ser a ideia, jogar essas ações como BDR, reduzindo o capital para os acionistas atuais, a gente havia comentado justamente a possibilidade de virar BDR no Brasil, aqui no abertura de mercado, se refere à operação internacional de supermercados ali na América do Sul, como Colômbia, Bolívia, não sei quais são os países, mas são vários países, a gente citou naquele momento. Como dito na live de ontem, nenhum interesse nativo, é uma operação que pode jogar quanto dinheiro você quiser ali dentro, é uma operação que não vejo como capaz de gerir racionalmente, de forma positiva, qualquer tipo de empreendimento ali. CCR consegue financiamento do BNDES de 4,6 bilhões, eu falo isso, porque a gente tem acompanhado, os empréstimos mais agressivos do BNDES sendo dados, a operações de capital aberto, não é a primeira que a gente vê aqui, nem a segunda, vimos várias já, para a concessionária de trens em São Paulo, então basicamente isso, a Assembleia da Gafisa, como eu comentei, rejeitando as pautas da Ash, Grupo Matheus, fechando 2022 com 31 lojas novas, a Tacaríe, o mais focado no Norte e Nordeste do Brasil, temos análise do IPO no canal, mas nos resumimos aquilo, dado que basicamente o que eles estão fazendo nesse momento é um jogo de expansão de lojas, não tem nada muito revolucionário na ideia de mudança de negócio, nada disso, é basicamente justamente um varejo, é um atacarejo crescendo cada vez mais agressivamente, a XP e a Iguatemi fechando parceria, dois ativos ali, um deles que pode vir a estar no nosso portfólio, mas que está vinculado de qualquer forma a mudar mais, e o outro no portfólio, benefícios ali, se refere a benefícios com o uso do cartão, XP Visa Infinity, positivo, dos dois lados, nada que mova montanhas, mas não deixa de ser uma evolução interessante, a receita com exportação de carne bovina subindo, 42% no ano de 2022, algo que a gente comentou 300 mil vezes, que era um ano muito positivo para a Minerva, especialmente com o nível do preço de arroba mais baixo, 26% no volume, confirmando justamente um momento muito positivo para a Minerva, mais uma vez, os atos planejados contra a refinaria, que foram citados ontem, tentando fechar ali a refinaria da Petrobras, foram evitados, não tivemos qualquer atuação bem-sucedida do gênero, assim como as estradas que estavam ocupadas e tentaram ser bloqueadas, foram todas desocupadas ainda ontem, durante a tarde. Cripto com forte queda no nível de negociação, em 2022, as negociações nos exchanges mais conhecidas, como Binance, Coinbase, e por aí vai, caindo na faixa de 46%, mais um ponto que coloca o setor em xeque, já falei que não é investimentos aqui, tem, acho que BEM no canal, seleções no canal, fica muito complicado o Grader's Fool Theory, que é a teoria de eu consigo vender para um outro trouxa que pague mais caro do que eu, fica muito complicado essa teoria, sem a outra ponta na demanda e a queda do volume negociado é um indicativo de que estamos indo nessa direção. A Coinbase, inclusive, hoje de manhã, divulgando corte de 20% da força de trabalho. As vendas de implementos autoviários com queda de 4,87%, basicamente 5%, e aí estamos falando de carreta, esse tipo de coisa, a Randon ali, justamente o que a Randon faz, só como indicativo. BMW e Mercedes dobrando venda de elétricos em 2022, sob uma base pequena, então não é nada que chame a atenção na operação deles, mas cada vez mais implementando a participação de elétricos. A Tesla não é mais a única viável no setor, especialmente quando eu falo de veículos de luxo, eu estou bem curioso para ver como é que vai a evolução, uma vez que normalizar a produção, da F-150 Lightning, que é a F-150, que trabalha com a parte elétrica, e o Maki, que é justamente o Mustang elétrico que está fazendo o maior sucesso, mas se eu ver. A inflação dos países membros da OCDE desacelera, 10,3% analisado em novembro versus 10,7% em outubro, então basicamente é uma melhoria com redução da projeção, com redução, desculpa, das pressões inflacionárias, e o IPCA, que é justamente o que eu estava esperando para poder fazer o vídeo, por isso que ficou um pouco em cima, com leitura de 0,62% de acordo com o investing.com, acredito que eles estejam corretos, mas assim, eles eventualmente passam a informação ali na correria e acaba sendo errado, então vale a pena dar uma olhada depois, mas 0,62% versus 0,45% esperado, o analisado 5,79% versus 5,6% esperado, então um delta acima do esperado, um delta a mais de pressão inflacionária, algo para a gente observar, nada que seja apocalíptico. Os ativos que eu estou observando mais de perto, lembrando que ontem a gente teve sem grande volume, um volume consideravelmente fraco, sem muito movimento, então não teve nada que chamou muita atenção, muito mais a estabilidade em níveis muito baixos de Multilaser, ainda muito deprimida, BR Partners, com preço chamando a atenção, a operação bem alinhada, não vejo racional para esse preço deprimido, e a Fleury, indo a preços muito baixos, indo em uma direção dos preços que eu paguei algum tempo atrás. Então, sempre lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo, não, como eu disse, não trago a pessoa amada, e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera com o melhor detalhe, bora para o mercado, que temos aí um dia inteiro, e amanhã a gente tem, amanhã não, hoje à noite a gente tem seleções, e amanhã de novo, abertura de mercado, e vamos para cima. Valeu galera, beijão!